Oi, gente! Eu queria mostrar para vocês a minha casa. Eu mudei recentemente para São Paulo e, enfim, estou em processo de criação sempre. E eu espero que vocês gostem. Aproveitem e se inscrevam no Casa GNT. Pode entrar! Moramos aqui, eu, meu marido e quatro gatos vira-latas. Meus gatos comeram meu saco de bisnaguinha e quem vem assim acha que eles morrem de fome, mas essa é a saúde inteira, eu juro. Eu dou comida para eles. Sacha, Kinkas, Sônia e este rapazinho aqui chamado Augusto, que tem muito medo de filmagem. Né? Eu morava no Rio, né? Morei no Rio a minha vida inteira. E eu acabei tendo que vir para São Paulo porque a demanda de trabalho estava muito mais aqui e eu acabava indo para o Rio só para descansar. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou economizar muito tempo da minha vida cortando essa ponte aérea, né? E eu acabei vindo para cá. E eu preciso muito do mar. Uma coisa que me ajudava muito era mergulhar. E aí eu falei, bom, então eu quero ir para uma casa, eu quero ter espaço, sabe? E para poder ficar mais ao ar livre, ter outras opções que não o mar. E aí eu estava trabalhando um dia, acho que no Rio, e o meu marido veio visitar essa casa e falou, eu acho que eu achei a casa. Me ligou de vídeo e eu falei, não, é essa casa. E aí eu gostei muito porque ela é amarelinha, ela já veio com um cacto gigante que tem na parte de trás, que eu gostei muito. Eu vou começar mostrando para vocês o meu cantinho predileto da minha casa. Essa aqui é a minha estante de livros na minha biblioteca. Tem muita coisa da minha vida inteira aqui. Tem literatura, teatro. Quase que cai. Quase que cai. Um espelhinho que eu trouxe de Portugal, que eu não vou mais botar ali porque ele está caindo. Tem esse cara aqui que eu gosto muito, nem me lembro direito. Tenho vários amigos que tem, a gente ganhou na mesma época. E ninguém sabe de onde veio esse bicho. Mas eu sou apaixonada por ele. Ele abre. É uma caixinha de cerâmica. O meu selo de apego total absoluto, que é o Diário da Frida. Com imagens, com tudo. E aí eu tenho muito apego a isso. Eu gosto muito de ter cadernos e agendas, com todas as anotações da minha vida e compromissos, mas também desenhos, aquarelas. Aí se alguém abre eu dou um grito, aquelas coisas. Eu aprendi a ler tarô com esse livro, The Way of Tarô. Teve engenharia do Andy Warhol também. E eu achei muito engraçado porque ele achava tudo um tédio. Eu acho engraçado demais o Diário. Os gerais deles são muito bons. Cara, isso aqui, isso é o tesouro da minha vida. São os Irmãos Karamazov, volume 1 e volume 2, ilustrados. Enfim, é uma raridade, assim. Ilustrações em nanquim, em aquarela, preto e branco. Aqui é minha rede, que eu gosto de ficar. E aqui atrás estão os santinhos. São as imagens que os meus sogros fizeram. Os meus sogros são santeiros. E aí eu fico aqui pra rezar, eu me recolho. Essa aqui é a minha santa Bárbara, que eu tenho já há alguns anos, que me protege, que me ajuda. Um Xangô, uma Oxum, um Caboclo, um São Jorge. E aqui os outros santinhos menores. Mas o que eu mais gosto é o São Longuinho, porque eu sou muito zoneada. E eu tô sempre perdendo alguma coisa. Esse é o santo dessa casa. Tem esse bordado que a Lúcia, mãe da Daniela, minha tia, fez pra mim quando eu era criança, quando eu era recém-nascida. Ela fez essa Alice no País das Maravilhas. E eu sou apaixonada por esse bordadinho, porque ele tem a minha idade e ele é muito delicado. Esse aqui é o quadro do Louis, meu amigo. Acha plástico, o amor da minha vida, que eu adoro. Um quadro meu, antigo. Outro quadro meu, antigo. E outro quadro meu também das antigas. Essa aqui é a minha sala. Num primeiro momento, aqui a sala, eu usava o cenário do meu show de imóvel, no primeiro momento. E agora a minha mãe, eu herdei da minha mãe esse sofá, sofazão legal, onde estão os bichinhos. E eu coloquei aqui os meus quadros, eu pendurei aqui em cima. Tem quadros que eu pintei, tem quadros de amigos, tem macramê, que eu gosto de fazer também. Um outro quadro meu, esse é o meu quadro predileto. Esse da cobra, aqui. Pra lá, também tem mais quadros, um violão pra ter na mão. E essa coisa das artes plásticas, que sempre foi uma coisa mais intuitiva da minha parte, eu tô estudando mais ultimamente e tô me preparando pra fazer a minha primeira exposição individual. A aventura tá se tornando uma coisa muito importante na minha vida agora. E essa aqui é a minha herança de família, que é um original do meu avô, de uma série de gravuras que ele fez, cada uma pra uma canção dele. E essa é pra vou ver Juliana. Quando a maré vaza, vou ver Juliana. Vou ver Juliana, vou ver Juliana. Eu sou apaixonada. Aqui tem também esse cantinho, logo na entrada da casa, que tem esse macramê que eu fiz, e esses outros quadrinhos, uma série de quadrinhos pequenininhos que eu fiz também. Essa é a Josefina, a Salambaia. Fotos minhas do meu pai. Eu botei aqui, bem no centro da casa, meu álbum de bebê. Cano, liso, de notas de um som. Gente, é o meu primeiro cabelo, sabe? Meu primeiro xuxinha. Eu acho que a minha mãe guarda, gente. E aí tem esse meu look, tá? Meu primeiro grande look. Eu acho o máximo essa roupinha. O máximo. E, enfim, meu velocípede. O que mais que a gente tem? Minha primeira, minha festa de um ano, que eu odiei. Tem uma parte que é engraçada, que fala, ai, Alice mexeu na privada, fez não sei o quê. Fala um monte de coisa que eu fiz de errado, assim. Ai, quando você vai ver, eu tinha um ano e meio. Eu fui uma bebê muito aguardada, muito esperada, muito querida. Meus pais queriam muito. Minha mãe, principalmente, tava doida pra ter neném. Então, eu era uma bebê que não tinha, assim, muitos limites. Então, eu acabei virando artista. Artistas são bebês que não tiveram limites. Mas alguns são, alguns tem a ver com isso. Eu, na escola, eu não entendi nada. Mas eu aprendi várias músicas, pintura, massinha e argila. E você, guarda a memória da sua infância também? Eu gosto muito de ficar nesse canto aqui, que tem essa luz que eu gosto pra ler e pra descansar. Tem essa luz da poltrona também, que conversa com aquela. E essa é a minha gordinha, que eu adoro, que eu comprei na França. Comprei viajando. E totalmente por impulso, porque eu gosto muito dela, eu me vejo muito nela. E aí eu botei ela em destaque aqui. Aqui é o meu cantinho das artes plásticas. Eu experimento, eu faço aparelhas. Esse é o meu estojinho de desenho. Eu uso também lápis pastel, grafite, de cera, pra fazer esboço dos quadros que eu vou fazer. É aqui que eu me recolho pra fazer minhas coisinhas. Quando eu sinto, assim, na pandemia, que eu tô muito chateada de não fazer show, de não viajar e tudo mais, eu venho pra cá. Eu tenho essa preciosidade aqui, que eu também comprei na França, que é uma coisa que eu valorizo muito. Um estojinho de pequenos giz pastel. Eles são uma gracinha. Pastel seco. E aí tem essas coreszinhas aqui. Eu sou completamente apaixonada por isso. É uma coisa, assim, eu até nem uso muito. Sabe aquela coisa que você tem, que você não usa pra não gastar? Aquela coisa. Horroroso, mas é verdade. A princípio é isso. Eu tenho um rolo de papel de gênico horroroso, que é onde eu limpo meus pincéis. Esqueci de tirar isso daqui. Mas a realidade do artesia plástico hoje é essa. Eu escuto música quando eu tô pintando, e vocês vão ouvir muito. Eu escuto uns arrochas muito doidos, assim. Eu preciso ouvir alguma coisa agitada. E aí é isso aqui, o meu ateliezinho. Vamos lá pro estúdio de música? Tcharam! Uma bateria. Meus violões. Esse é o meu primeiro violão de show, gente, profissional. Eu usei no meu primeiro show, sozinha. Enfim, e esse é o meu violão de quando eu era criança. De aprender a tocar. Aqui são os meus pôsteres. Maneiros. Aqui é onde a gente ouve música. Aqui os tecladinhos. Aqui são os meus discos. Alguns livros sobre música também, engenharia de som, como funciona a música. Coisas da minha família também, o disco do meu avô. E a placa do sítio do meu avô, de Maracangalha. Muito legal, né? Felipe! Tem que me ajudar. Gente, isso é Felipe. O que era? Eu tocava diferente, velho. Eu tocava invertido. Não tá certo. Bota seu nome. Eu não sei. Gente, ó, boa tarde, tá? Eu não... Pega ali, ó. Não vou dar certo. Esse é o máximo que eu consigo. Não tem uma viradinha? Nunca vi. Parar. É isso, gente. Eu sou uma grande baterista. Mas isso aqui eu sei tocar, hein? Aquela expectativa. Eu sei, viu? Esse eu estudei mais ou menos. E é aqui que eu componho, que eu trabalho. É a minha profissão, né? Eu trabalho com música. Então, pra mim, eu tenho que sentar, concentrar nisso, fazer, pegar um violão e começar. Ou então pegar uma base, que me mandaram, alguma coisa, começar a escrever. Eu escrevo a mão nos meus cadernos, que eu já mostrei lá embaixo. Então, eu faço daqui. É o meu cantinho de inspiração e de trabalho. E tem os meus prêmios também, que eu botei aqui numa prateleira só deles. O Caracas do Ano, da Veja, o prêmio da Música Brasileira e o prêmio Multishow. Eu gosto muito, eu tenho muito apego com o meu prêmio Multishow, que é o prêmio de melhor versão da música Homem do Caetano. É uma versão que eu gosto muito, que eu lancei no disco Rainha dos Raios. Enfim, eles são os meus prêmios, os meus xodózinhos, as minhas coisinhas. Do azul, a gente sai pra esse tom de terracota, e aqui é onde eu gosto muito mesmo de ficar. Tava doida pra vir pra cá. Tava pressando pra vir pra cá. Porque eu gosto muito de tomar sol, e aqui é o meu recanto, é o meu mar de São Paulo. aqui são as minhas plantinhas pendentes, tem uma peperoni, uma renda portuguesa, tem uma era, minhas arrudas também, minhas ervinhas que eu gosto. Eu tenho essa monstera, que é o meu novo xodó, essa monstera enorme, o nome já diz, né? é um monstro. E eu tenho minhas roseiras, minha rosa do deserto, minha lavanda, e as pimenteiras que eu plantei da semente. E hoje em dia eu colho pimentinha dentro de moça, aqui em casa. café, jasmin, hibisco, laranjeira, aqui abacaxi, ó. Eu amo meu abacaxi. Eu quero mostrar meu abacaxi. E aqui é onde eu gosto de sentar, ficar de bobeira. Minha almofadinha, amarela, meu painelzão, minha oliveira, que eu gosto. Eu arranjei esse cantinho aqui pra mim, aqui em São Paulo, pra fazer dele o meu mar, né? O meu mar particular. E aí, nessa arrumação toda, pra montar a minha casa, pra poder, né? Ser feliz dentro, eu acabei encontrando o meu primeiro poeminha de quando eu era criança. Eu era muito criancinha, eu escrevi o seguinte poema. Minha família. O mar é o mar de meu avô, é o mar de meu pai, de meu tio e de minha tia. O mar é de todos os felizes e infelizes que tenham amor e paixão. O mar é de todos os felizes que chegaram a se inspirar no mar e fazer as obras mais lindas. Uma sereia e a minha assinatura. Alice. Eu não sabia escrever Caymmi ainda, eu acho. Gente, eu mostrei minha casa, abri minhas portas pra vocês, mostrei meu álbum de bebê, mostrei minhas referências, meu processo criativo, meus processos criativos, e até a minha primeira poesia eu li pra vocês. Me diz o que vocês acharam. Segue o Casa GNT e diz o que vocês acharam. Obrigada por terem vindo. Sejam bem-vindos sempre. Tchau. Tchau.